E hoje o nosso suco maravilhoso já tá aqui com nossas frutas tudo esterilizado, tudo limpinho. Ó, acerola, limão, laranja, agrião e hortelã. Soltou o gergibre, mas eu vou raspar ele ali pra colocar, certo? Daqui a pouquinho eu mostro o resultado a vocês. Como eu falei, eu coloquei aqui, ó, o gergibre, tá? Daqui a pouquinho o resultado maravilhoso esse suco. Tá? Você vai fazer sem açúcar, nenhuma. Vou colocar água gelada, ó. Vamos lá. Dei geladinha a água. E vamos que vamos. E olha o nosso resultado, o nosso suco. Vamos que vamos. Bom dia. Boa quinta-feira. E hoje ainda não é feriado. Vamos embora cuidar pra trabalhar, galerinha. Bom dia pra todos.